Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Chegou o final de semana e você não quer sair Inventando desculpa que o seu crush não quer ir Os passos já tão tudo esperando Tá que pariu doido, olha o zap tá bombando Embora todo mundo cair na fuleira Até os cachorros lá da vila vai cair na sacanagem Se você não for, só você não vai 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 Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Todo mundo já tá esperando, já pedi seu Uber, três minutos tá chegando Agora eu quero ver qual desculpa tu vai dar, já reservei o round de lá, é tudo ou tem mais Se você não for, só você não vai 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 Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, 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 vai Só você não vai Se você não for Só você não vai Se você não for Só você não vai No toque do beat, a besta